A jornada trouxe iniciativas em justiça, segurança pública, educação e pacificação social. A vice-governadora do Ceará apresentou os resultados obtidos com o trabalho que é desenvolvido no estado cearense. A primeira experiência nossa foi exatamente num bairro que, reconhecido pelos problemas de violência e de grandes conflitos de diversas naturezas, e as escolas da área que implementaram essas ações, elas têm sido exemplos, inclusive noticiadas com registros também na imprensa, inclusive, porque chama atenção ali a postura, a dinâmica e a diferença de ambiente. De acordo com a Maria Isolda, a escola precisa estar atenta à subjetividade dos jovens. Por lá, ações baseadas na metodologia da justiça restaurativa incluíram no currículo práticas relacionadas a competências socioemocionais. As coisas se conectam, mas eu acho que são ambas importantes para que a gente possa oferecer aos jovens oportunidades de descobrir mais coisas sobre si mesmo, sobre os outros, de se conectar com os outros, de saber que tem maneiras de resolver as diferenças, que eles possam encontrar, através do diálogo, e principalmente dessa conexão com o outro, uma oportunidade de conviver melhor. O que nos desafia é fazer com que isso ganhe escala, e que nós possamos sair das boas experiências, legais, em determinados contextos, para um resultado mais de rede. É isso, inclusive, que nós viemos buscar aqui. O pioneiro da justiça restaurativa no Brasil, o desembargador gaúcho Leoberto Branquer, afirma que para ampliar o método é preciso investimentos. Os dados que a pesquisa trouxe de resultados concretos nas escolas são um testemunho, uma evidência disso, de que há resultados. O que esse projeto representa no contexto das políticas públicas? Um investimento do governo do estado na perspectiva de promover essas práticas, assim como o Tribunal do Rio Grande do Sul já decidiu investir nessas práticas. O delegado de polícia, Antônio Padilha, falou sobre o programa RS Seguro. Ele apresentou dados de uma pesquisa realizada pelo IPEA nos municípios mais populosos do Rio Grande do Sul, e que concentram 80% das mortes violentas no estado, no período de 2009 a 2018. 52 bairros e 169 escolas foram mapeados, 80 estaduais e 89 municipais, representando 116 mil alunos. Desses, 41 mil estavam em distorção idade série e mais de 4 mil haviam abandonado a escola. O levantamento também apontou que manter os jovens na escola reduz em 2% a taxa de homicídio. O programa RS Seguro prevê ações preventivas integradas com os municípios. É poder ofertar o maior número possível de ações de prevenção, principalmente, que possam fazer a diferença na vida dessa meninada. Por exemplo, ações de cultura, ações de esporte e lazer, ações de empreendedorismo, para que essa meninada possa ter uma perspectiva e alternativas concretas de trabalho. São ações de diversas naturezas. Escolas que tenham interesse em trabalhar com a justiça restaurativa podem obter mais informações acessando o site Escola Mais Paz. Procurem levar isso à sua cidade. De algum modo, o movimento está tomando forma, está tomando espaço e haverá pessoas perto de você que ajudarão a levar adiante. Ofereç